Bom, hoje é dia 24 de junho, né, de 2020, nós estamos aqui com a professora, diretora do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Maria Tereza Bandeira de Mello, a quem eu agradeço muito a participação no nosso Quartas com História. Eu gostaria que ficasse registrado no chat, todo mundo que autoriza a gravação e quem não autoriza, infelizmente eu peço para se retirar, mas eu acho que todo mundo está autorizando, que a gente já vem trabalhando com isso. Tereza, também você não se importa, que a gente grave. Eu não sei ainda, eu não sei de qual o endereço do Laboy no YouTube, mas é só botar o Laboratório de Sorarão e Imagem no YouTube que ele aparece, daqui a pouco eu dou uma olhada para ver se eu confirmo. Mas, da mesma forma que nos nossos outros encontros, nós vamos ter uma conversa muito interessante, eu tenho certeza, com a Tereza, que vai começar falando um pouco, se apresentando, né, e falando um pouco da trajetória dela como dentro do campo da história, né, acho que Tereza também fez UF, pode dividir um pouco as experiências que ela teve, né, contar um pouco, compartilhar um pouco com o pessoal aqui da turma, e aqui, quero deixar registrado, que é a turma de teoria da história e a turma de história e historografia, é do curso noturno da Universidade Federal Fluminense, curso de história, que junto comigo está convidando você a participar desse encontro. Mais uma vez, Tereza, obrigada, e eu passo a palavra a você. Vou desligar meu microfone, mas eu estou por aqui, tá bom? Boa noite a todos e a todas, o pessoal, enfim, né, eu queria agradecer a Ana pela, né, pelo convite, enfim, né, pela oportunidade de rever você virtualmente, né, e de estarmos juntas, enfim, mais um, né, uma atividade, e, enfim, e um prazer também poder falar um pouco para vocês, eu acho que eu vou tentar também, talvez até para dar mais espaço para vocês, um espaço para vocês, eu vou tentar ser um pouco breve, e a partir dos interesses de vocês, se vocês quiserem perguntar, enfim, vou seguir um pouco o roteiro que a Ana traçou, mas queria que vocês também ficassem à vontade, enfim, para interromper, para perguntar, porque a ideia também é que seja uma coisa interessante e agradável para vocês, né, e, às vezes, quando a gente está com o microfone, a gente acaba se estendendo e falando demais, então, é um pouco isso, né, conforme a Ana comentou, enfim, eu fiz, né, eu comecei a minha graduação, eu fiz história na UF, enfim, na década de 80, sou da turma que ingressou em 1981, né, e, enfim, tive essa trajetória profissional na graduação, né, na área de história, licenciatura, bacharelado, enfim, foi uma formação muito importante para mim, eu tive curso de história da UF, e ainda é, né, um curso de excelente nível, enfim, tive professores excelentes e fundadores, para mim, de questões ligadas à historiografia brasileira, a história do Brasil, enfim, a teoria, metodologia, enfim, e foi muito, foi muito importante para mim, sob o ponto de vista de fundamentação mesmo, teórica, hein, né, então, eu tive essa, fiz essa graduação, mas, assim, paralelamente, enfim, eu acabei me interessando por situações dessas que a gente começa, né, a partir de um determinado período a fazer, estágios, né, enfim, que são muitos estágios na minha época, acho que hoje em dia também tem, as bolsas, enfim, eu comecei a fazer estágio em instituições de arquivo, né, para trabalhar, enfim, na primeira perspectiva eu tinha até pensado em trabalhar com pesquisa de setembro, mas acabei, em determinadas situações, primeiro, caindo, né, numa sessão do Poder Judiciário do Arquivo Nacional, onde foi o meu primeiro estágio, como bolsista da Fundação Mudes, que existe até hoje, né, e depois, enfim, acabei também fazendo, participando de um processo seletivo, que era quase um vestibular na época, para fazer estágio no CPDOC, então, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Zitulio Vargas, e acabei ingressando também lá na área de documentação. E, a partir daí, enfim, né, eu acabei me envolvendo, me interessando por essa área, e acabei, enquanto a minha formação acadêmica estava mais na história, eu tive a passagem pela comunicação, mas, assim, toda a minha trajetória profissional, ela foi, né, forjada, enfim, na área de documentação. Então, assim, é uma inserção dupla, e também tem uma coisa do campo da arquivologia, naquela época, enfim, que para trabalhar com documentação histórica, em geral, havia uma predominância de historiadores, enfim, isso é uma coisa da própria tradição, por exemplo, do CPDOC, enfim, que foi constituído por historiadores, cientistas sociais, porque na área de arquivologia, em geral, as pessoas preferiam, tinham uma tendência a preferir, optar por trabalhar em documentação corrente, né, que são os arquivos correntes que são produzidos pelas empresas, pelas instituições, enfim. O que já não é mais, enfim, o panorama de hoje em dia, né, isso já tem uma boa modificação. E, a partir daí, enfim, fui, né, no CPDOC, eu fui trabalhar no setor de audiovisual, onde estávamos as coleções e arquivos fotográficos, sonoros e audiovisuais, e, enfim, tive a perspectiva, né, tive a... me despertou o interesse de trabalhar com a imagem, né, como objeto, enfim, como fonte de reflexão. Nessa época, isso eu estou falando ainda, anos 80, meados dos anos 80, enfim, ainda havia poucos trabalhos, enfim, na área de história sobre fotografia, a gente tinha alguma coisa do professor Ciro, a dissertação da Ana, infelizmente, ainda não estava disponível para, né, fundamentar coisas que depois eu vinha a trabalhar, e aí eu acabei tendo uma perspectiva aí buscando, enfim, a comunicação social, porque havia uma grande discussão, um grande trabalho sobre fotografia, sobre imagem, sobre cinema, imagem em geral, né, muita coisa também influenciada pelas discussões do campo da... como é que se diz? da... Ai, Ana, me ajuda? Esqueci a palavra. Análise de discurso, semiótica, semiologia, enfim, era uma coisa muito predominante dessa área, foi muito importante também para mim ter contato com essas discussões, e a partir dali, enfim, né, apesar de trabalhar já numa instituição com arquivo fotográfico, eu acabei desenvolvendo um cuidado, um interesse, por uma coleção específica que eu tive contato durante a minha... o meu mestrado, enfim, era uma coleção de uma fotógrafa do Fotoclube Brasileiro, enfim, que foi um fotoclube que existiu na década de 20 e 30, e, enfim, meio que me apaixonei pelo acervo, pela questão de ser uma mulher, né, de ser fotógrafa e estar atuando nesse campo, né, nessa época, enfim, que não era muito normal, e pela qualidade do trabalho dela. E aí, de uma certa forma, essa coleção, ela estava no MAM, e de uma certa forma, além das fotografias, tem um arquivo lá sobre, relativo, boa parte do próprio Fotoclube, mas era um arquivo que foi originado a partir dela, né, tinha, além de fotografias, cartas, correspondência, impressos, atas do próprio Fotoclube, e aí eu desenvolvi o trabalho, enfim, com esse material, enfim, e, inclusive, até a Ana mesmo, hoje em dia, ainda às vezes, eventualmente, quando ela está orientando os que trabalham com o Fotoclube, ela me chama para participar da banca, o que eu fico assim, ah, o meu trabalho é datado, enfim, já não tem muita, enfim, como é que se diz, não teria muita contribuição, mas eu ainda sou surpreendida por isso, e esse trabalho, ele foi publicado pela Funarte, em 1994, na coleção Luz e Reflexão, enfim, foi um pouco dessa trajetória, e paralelamente, eu continuava a minha atividade profissional com organização de arquivos, acho que também essa atividade, essa inserção no trabalho de organização de arquivos coloca a gente também, dar uma outra perspectiva para o pesquisador que está trabalhando com esses documentos, com essas coleções, enfim, só para também não ficar fazendo história de vida aqui, que não é o caso, aí já, durante esse período eu tive filhos, então eu fiquei, dois filhos, um atrás do outro, então eu fiquei um tempo afastada da academia, mas acabei mudando de emprego, enfim, acabei indo para a casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando também no Departamento de Arquivo e Documentação, com arquivos fotográficos, e a partir, enfim, de um certo domínio de estudos também nessa área, de saúde pública, história da saúde pública, a casa de Oswaldo Cruz, é a unidade da Fundação Oswaldo Cruz responsável tanto pela memória institucional da própria Filipe Cruz, que é uma instituição enorme, como também pela memória da história das ciências e da saúde do Brasil. Então, tem um volume também de acervos muito grande, muito interessante, e ali, no arquivo iconográfico, eu acabei, enfim, por questões de planejamento institucional, trabalhando com vários arquivos de cientistas ou mesmo personagens públicos, enfim, agentes públicos, Departamento Nacional de Saúde, enfim, que trabalham no combate à malária, né, e acabei, enfim, desenvolvendo, enfim, um projeto de doutorado, aí já, na história, né, tive a oportunidade querida de ter a Ana como orientadora, enfim, e, enfim, e foi interessante, foi um trabalho que, que me permitiu também descobrir outras coisas, enfim, em relação, já numa outra, num outro contexto de discussão da área de teoria, metodologia de história, quer dizer, isso já foi, já, a minha defesa do doutorado foi em 2007, quer dizer, então, toda a discussão, já tinha uma série de trabalhos, né, na área da história, trabalhando com reflexões sobre fotografia, enfim, tem uma bibliografia vasta sobre isso, né, a Ana tem uma produção muito intensa, tinha uma série de outros já pesquisadores trabalhando com isso e foi uma retomada para mim, né, no sentido de atualização também das discussões sobre o tema, mas, assim, e da mesma forma, quer dizer, a minha, a minha, o meu doutorado foi na história da UF, enfim, e tendo essa dupla perspectiva, né, de estar trabalhando com os acervos que eu estava, que eu tinha organizado, então, você, para a organização dos acervos, você faz todo um trabalho de pesquisa, enfim, prévio, né, e como objeto, enfim, às vezes isso é complicado porque a gente se confunde muito com o objeto e não tem um distanciamento necessário, então, isso é um exercício que foi interessante, nesse percurso do, do doutorado, eu tive a oportunidade de fazer dois cursos com o professor Paulo Knaus, que deve ser também conhecido e referência para vocês, enfim, ele participou da minha banca, tanto de qualificação quanto da defesa, enfim, foi uma pessoa também de figura fundamental, né, sobre o ponto de vista também da admissão, enfim, da contribuição que ele deu, e o Paulo, né, nessa época, enfim, a gente acabou, quando ele estava assumindo o arquivo público, a direção geral do arquivo público do estado, eu ainda na Feucruz, e a gente acabou se aproximando para trabalhar com essas discussões sobre documentação, arquivos, etc e tal, até que um belo dia ele me chama para ir trabalhar com ele no arquivo público do estado, eu fui, enfim, em 2009, como assessora técnica para a área de tratamento, de documentação, e, enfim, aí fiz um outro percurso ali dentro do arquivo, depois como diretora de departamento, quer dizer, eu fico como assessora técnica, trabalhando muito com a implantação de metodologias de trabalho, de organização, de descrição de documentos, padronização dessas normas, normas também, né, de descrição e tratamento, e, enfim, depois lá dentro me tornei diretora de departamento, e em 2015, quando o Paulo assumiu, né, saiu do arquivo do estado para assumir o Museu Histórico Nacional, ele me indicou, né, para substituí-lo na direção do arquivo, e aí eu estou lá, né, até hoje. Então, sim, esse é um pouco da minha trajetória, né, fazendo um pouco essa ponte entre academia e atividade profissional, e que eu busquei também o tempo todo fazer esse cruzamento, né, ainda tive um período, enfim, que foi uma experiência também interessante, em que eu atuei como professora visitante na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo, onde eu atuei de 2010 a 2014, enfim, com bolsas de professora visitante, foi uma experiência muito interessante para mim, até porque eu ali comecei a trabalhar, né, eu trabalhei fundamentalmente ali na área de teoria e metodologia da história, e também em algumas disciplinas da área de ensino de história, enfim, foi interessante também para desenvolver algumas experiências com relação à imagem, enfim, nesse perfil, né, então, enfim, essa é um pouco a trajetória, não sei se alguém tem alguma pergunta sobre isso. Muito legal, Teresa, eu acho muito bom para o pessoal que está em formação, né, observar que o campo de ação do profissional de história, ele não é só a sala de aula, não é só pesquisas individuais, projetos de pesquisa individualizados, mais essa ação sobre os arquivos, e é interessante porque eu acho que a sua trajetória ela aponta para a gente, ó, um, dois, três, quatro e cinco arquivos com a perda que eu vou deixar por último, mas assim, você falou do arquivo nacional, você falou do arquivo do CPDOC, você falou do arquivo do MAM, que é do Museu de Arte Moderno, e você falou do arquivo da Casa de Oswaldo Cruz, você podia explicar mais ou menos, qual a diferença entre esses arquivos, como é que esses arquivos são formados, que tipo de documentação você encontrou em cada um, sabe, e como, por exemplo, e aí recortando, como é que a fotografia, ela entra aí, como é que essa atividade fotográfica se torna, é parte de um arquivo nacional ou de um arquivo do CPDOC, quer dizer, todos os arquivos que você citou aí têm fotografia, né, então eu acho que é interessante a gente entender como os documentos chegam nos arquivos, né, e para a gente pensar essa diversidade e como é que a gente vai fazer quando a gente está fazendo pesquisa, né, não sei se a pergunta é muito ampla, mas é mais para eles poderem identificar no arquivo nacional, no CPDOC, no MAM, na Casa de Oswaldo do Cruz, na PERG, qual a diferença entre essas instituições? Certo, eu vou falar, enfim, tentar dar um resumo, né, sobre cada uma delas, quer dizer, no arquivo nacional, na verdade, eu não cheguei a trabalhar com fotografia, eu trabalhei com um acervo da, da, do Poder Judiciário, né, mas o, em geral, o arquivo nacional, isso também tem uma, uma similaridade com o arquivo público do Estado, enfim, ele é constituído fundamentalmente pela documentação produzida pelo, no caso do arquivo nacional, pela administração pública federal, né, os órgãos do, de governo, ministérios, enfim, outros órgãos, autarquias, etc e tal, e, enfim, e também, né, recebe doações, enfim, de acervos privados, que são também colocados, né, são considerados de interesse público, ou seja, uma família, um personagem, às vezes, até um autor, um artista, que tenha o seu acervo, né, que tenha uma contribuição para a história, enfim, do país, seja na cultura, seja, às vezes, um engenheiro, enfim, eles dão um acervo, enfim, porque isso também, né, muitas vezes são personagens que são da história, né, desse país, então, por exemplo, quando você tem um, né, enfim, um político, ou um engenheiro que participou, vamos supor, de um ministério, né, da aviação e obras públicas, né, a documentação do acervo dele vai, como é que se diz, ela vai ter correlação, né, com os arquivos produzidos pelo próprio ministério, né, isso é um aspecto do arquivo nacional, depois eu vou falar um pouco da organização em geral, dos arquivos, como é que, essa se dá, essa coisa, configuração da fotografia, que tem um dado histórico aí também, né, no CPDOC, que ele é criado, enfim, a partir de acervos privados, enfim, né, de personagens públicos, enfim, o primeiro arquivo que foi doado para lá, do Getúlio Vargas, enfim, foi depois seguido por várias doações de ex-ministros, quer dizer, não pelos próprios, né, pelas famílias, né, então, são personagens públicas, que tiveram atuação, enfim, na história do Brasil, a partir de 30, tem esse marco, né, a história contemporânea, a partir de 30, você tem dentro desses arquivos, às vezes, alguns repousos, enfim, porque, né, a história não começa exatamente em 30, esses personagens não começaram a trajetória deles em 30, então, não é um marco, assim, tão definido, e muitas vezes, em geral, esses acervos foram doados pelas próprias famílias, né, enfim, que tinham guardado, e existe, e isso é uma coisa que se coloca, enfim, que é muito comum, é uma dificuldade para se distinguir, se fazer a diferença do que é público, do que é privado, né, porque essas funções se interpenetram o tempo todo num personagem, né, e fora os hábitos, enfim, as minhas formas de trabalhar e de se organizar, então, assim, existe um exemplo que é, enfim, emblemático para isso, que é o acervo do Gustavo Capanema, que é um acervo maravilhoso, e ele foi, enfim, ministro, né, no Vargas, de 37 a 45, e ministro da Educação, né, ministro da Educação e Saúde, depois da Educação e Cultura, e ele acabou, de uma certa forma, enfim, é uma coisa que, não sei se vocês já tiveram oportunidade de algum arquivo, enfim, um tipo de documentação que era produzida na época, era uma documentação que era produzida em máquina, né, fotográfica, fotográfica, em máquina, datilográfica, e que era produzida em três vias, então tinha uma via que era uma via branca, que era o que seguia como um documento original, tinha uma via rosa e tinha uma via azul, né, e o Gustavo Capanema acabou guardando, né, boa parte de todas as guias de correspondência, de documentação, que ele, do período que ele atuou como ministro, foi fundamental para se recuperar a história desse período, é um acervo maravilhoso do ponto de vista de política educacional, política cultural, criação de vários órfãos, inclusive de cultura, de patrimônio, né, e foi uma sorte ele ter feito isso, quer dizer, de uma certa forma, ele se apropriou, ele levou, como se fosse dele, um acervo que era público, mas ele acabou garantindo a preservação desse acervo, porque esse acervo com a mudança da capital para Brasília, que estava lá, enfim, no Palácio Gustavo Capanema, enfim, ali no prédio, né, do MEC, enfim, no centro da cidade do Rio, ele acabou com a transferência da capital para Brasília, sendo, indo para lá nos porões, que criou diversas inundações, enfim, e acidentes, né, que acontecem muito nos arquivos, e se perdeu, então, não foi para Brasília e nem ficou aqui, então, isso é um pouco a característica do acervo do CPDOC, no MAM, na verdade, eu trabalhei mais como pesquisadora, né, enfim, o MAM tem algumas coleções, né, de arte, enfim, e de fotografia também, enfim, mas eu, essa experiência que eu tive, inclusive, não era muito da tradição do MAM, eles não divulgam muito esses acervos, porque existe uma valoração também dos acervos que seriam mais importantes para o Museu de Arte Moderna e seriam as obras de arte, né, eu descobri esse acervo porque um dos meus professores, que foi meu orientador de mestrado na Escola de Comunicação, que foi o Rogério Luz, trabalhou na organização de uma exposição sobre essa fotógrafa, e aí ele me apresentou isso, porque ele sabia que eu trabalhava com fotografia, e aí eu fui para o MAM, enfim, foi quando eu consegui descobrir esse acervo lá, que não tinha nenhum tipo de organização, ele estava apenas separado com uma coleção dela, diferentemente das situações, por exemplo, dos arquivos em geral, porque eles sempre recebem um tipo de tratamento, descrição, mas, enfim, eu tive acesso. Depois, na casa de Oswaldo Cruz, enfim, como eu disse, ele tem essa dupla linha de trabalho, enfim, a memória institucional da Pio Cruz, e também acervos, sejam de instituições da saúde pública, como, por exemplo, a FUNASA, enfim, outras fundações do Ministério da Saúde, que atuaram muitas vezes distintas, e doações de arquivos também pessoais, de cientistas, sanitaristas, enfim, e aí, quando é arquivo pessoal, você não tem muito uma regra, você pode ter uma coleção que seja só de documentos textuais, você pode ter uma coleção que tenha documentos textuais, fotografias, filmes, isso é uma coisa muito plural, cada arquivo é um arquivo nesse sentido, esse tratamento de arquivo pessoal, e muitas vezes, inclusive, eles, apesar de tentar terem a pretensão de contar a trajetória do personagem, e isso se aplica também ao CPDOC, ele não necessariamente é constituído por tudo da trajetória da pessoa, muitas vezes foi aquilo que a pessoa, ou a família da pessoa, depois que ela faleceu, achou que era importante guardar, isso aconteceu muito também no CPDOC, porque era assim, às vezes a família doava, e aí tinha alguns documentos que consideravam que eram mais pessoais, enfim, muitas vezes fotos também, e tempos depois elas doavam essa outra remessa, enfim, então isso tudo tem uma outra discussão, que é o trabalho, né, de formação, que tem pouco a ver com isso que a Ana também falou, que eu vou falar mais à frente, né, de formação, essa formação não é, não é natural, né, nenhuma formação, nenhum arquivo é formado naturalmente, né, então, enfim, é uma coisa para se pensar também quando se vai pesquisar neles, né, quando se vai trabalhar, para organizar, e quando se vai pesquisar. Então, tem esse perfil, e lá no arquivo do Estado, a gente tem uma coisa semelhante, que é, enfim, é o perfil do arquivo nacional, né, a gente tem material da presidência de província, presidência de Estado, de secretarias, mas temos também coleções pessoais, mas, enfim, o arquivo tem um acervo que é o segundo, mas maior, né, em termos de volume no Brasil, que é o das polícias políticas, que pega desde o período da década de 30, pega a primeira polícia política do período Vargas, e vai até os anos 80, né, então, enfim, em torno disso, e com essa perspectiva também de ter, né, de não ter uma fala única, né, enfim, o arquivo acabou recebendo como doação, por exemplo, coleções pessoais de ex-militantes, de militantes que atuaram, né, contra a ditadura, enfim, aí já, enfim, especificamente, né, ditadura do período da, de 64, a partir de 64, 68. Então, assim, é uma perspectiva interessante também que é possível acontecer nos arquivos, que é essa de você, né, apesar dos outros arquivos oficiais serem considerados, né, aquela história oficial, os arquivos de chapa branca, eles têm isso, sim, né, mas há a possibilidade de você ter uma interlocução, né, com outros personagens, enfim, que dialogam com a própria documentação oficial, esse é um caso, é, na gestão do Paulo Knauz, inclusive, lá, ele também fez uma, uma aproximação com a serra de movimentos sociais, enfim, né, alguns movimentos de organizações sociais, inclusive, enfim, da época que tinham, se formavam associações de bairros, enfim, foi um período também, né, de mobilização da sociedade, né, no apoio, na redemocratização, né, então, são vozes interessantes e, inclusive, também, enfim, perspectivas de, de ONGs, enfim, a gente tem hoje em dia o acervo da ONG da vida, que é um acervo que foi, né, doado, enfim, ainda na gestão do Paulo e que ele diz respeito à ONG, enfim, à ONG da vida, que é uma organização da Associação das Prostitutas do Rio de Janeiro, enfim, depois, ficou, teve uma ampliação para todos os, né, outros estados e, ele acabou, enfim, esse acervo está lá, está sendo tratado, enfim, então, é um outro tipo, também, de acervo, enfim, né, de organização desse movimento que começou, a se pautar, enfim, né, se organizar para um sistema de proteção das prostitutas e acabou tendo uma, a própria organização acabou tendo uma importância até, né, redimensionada e ampliada no momento em que a fundadora dessa ONG, que foi a Gabriela Leite, se engajou, né, na década de 80 nas campanhas de prevenção às doenças, doenças sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, enfim, era um período que a AIDS estava explodindo, né, no Brasil e ela teve uma, essa, essa, essa liderança de incluir nessa pauta delas, essa questão da, da prevenção às DSTs, né, e foi uma voz muito importante nisso. e nisso aí ela acabou saindo desse mundo, enfim, ela passou a participar de congresso de saúde pública, congresso de medicina, enfim, e você tem isso espelhado no acervo, então, assim, é um, é um outro, né, lado que você vai, enfim, conhecendo dos movimentos sociais, das próprias sociedades, né, então, assim, e aí, para falar um pouco da constituição dos acervos, quer dizer, a gente tem esse lado institucional e, né, oficial, e tem essas possibilidades, né, você pode receber, enfim, às vezes a gente tem uma coleção, por exemplo, um arquivo, que é uma coleção belíssima, de cartões postais, que foram acumuladas, enfim, uma coleção feita por um membro de uma coleção familiar que a gente tem no arquivo, é uma coleção bacana, rendeu até uma dissertação de mestrado, aí na UF mesmo, sob orientação do Paulo, da Clarissa, enfim, e que ficou um trabalho muito interessante, então, assim, é um universo muito grande de possibilidades e abrangência, sem falar também nas situações de que, enfim, às vezes uma documentação em um determinado período, né, da história tem um interesse sobre determinado enfoque, depois, às vezes, sai, cai um pouco o interesse, e aí, sei lá, 10, 15 anos depois é retomada com uma outra perspectiva, com outro olhar, com outra abordagem, né, pelos próprios historiadores. então, enfim, nesse sentido, essa é, em geral, assim, resumidamente a gênese, claro, que cada instituição dessas tem as suas especificidades, mas, assim, em geral, esse é o painel que existe. E uma questão com relação às fotografias, especificamente, que a Ana, né, mencionou, se diz no seguinte sentido, em geral, esses acervos, né, chegam nas funções, e aí, isso é uma coisa, foi uma coisa histórica mesmo, de movimento, nessa área, de centros de documentação e arquivo, muitas vezes, você tem acervos que tem cartas, fotografias, jornais, etc., e, como a fotografia não era, historicamente, considerada um momento, um documento, né, definido como sendo de arquivo, enfim, ela fica nessa, ela tanto pode ser um documento de arquivo, mas como qualquer um, né, isso não é uma especificidade da fotografia, mas foi uma coisa que se dizia na época, como pode ser um documento, documento de biblioteca e de museu, né, o que vai caracterizar, enfim, esse lugar dela, acho que é a função que ela vai ter em cada um desses lugares, né, então, mas em geral, era um documento que as pessoas não tinham muita familiaridade, enfim, era muito associado a biblioteca, etc., e tal, e houve um movimento, assim, de, ao ingressarem nos arquivos, enfim, esses materiais serem separados por suporte, então, você tem lá os documentos textuais, o marquivo tal, os documentos fotográficos, e os recortes de jornais, que eram bem comuns, principalmente, a sermos pessoais, né, do século XX, E aí, enfim, por uma questão, né, que foi, muitas vezes, de tratamento de conservação, porque o tratamento da fotografia, ela requer um tipo de papel invólico, diferente de um documento textual, diferente do tipo de jornal, então, acabou sendo separada por suporte, e, muitas vezes, nesse percurso, essas ligações entre esse conjunto, que era um conjunto orgânico, né, de uma pessoa, ou de algum órgão, acabou se perdendo em algumas situações, você simplesmente separou-se sem fazer, então, às vezes, você tinha fotografia que estava anexa a uma carta, enfim, você tinha fotografia que estava em relatórios, ou em documentos, enfim, administrativos, e, muitas vezes, aconteceu isso, enfim, de não se atentar que aqueles documentos, na verdade, formavam um conjunto orgânico, que é uma noção muito cara, hoje em dia, né, para a área de arquivos, enfim, até porque, diferentemente de biblioteca e museu, o tratamento que se dá para documento de arquivo em conjunto, né, em biblioteca, você tem cada livro uma ficha catalográfica, em museu também, cada objeto tem a sua ficha, também catalográfica ou museológica, e nos arquivos, a noção de se trabalhar com conjuntos, né, e a partir do momento em que você trabalha com conjuntos, se desmembra conjuntos, muitas vezes, fica difícil você recuperar essa organicidade entre esse conjunto de documentos, né, então isso aconteceu, foi muito comum acontecer com fotografia, até porque a fotografia, se ela não tem informação nenhuma, ela não diz nada, né, num ambiente de arquivo, então, e aí começou-se também a trabalhar pelo certo incômodo das pessoas da área de documentação, de arquivo, começou-se a usar a técnica de biblioteconomia para tratar isso individualmente, então você descrevia as fotografias muitas vezes com uma catalogação bibliográfica, e aí isso não dialoga em nada com a discussão arquivística, né, mas isso é uma coisa que já vem mudando, enfim, lá no arquivo mesmo, a gente percebeu no arquivo do Estado essa situação com relação a documentos fotográficos da polícia, política, e temos, assim, uma equipe que está trabalhando justamente com esse cruzamento de informação entre a documentação textual e fotográfica, mas é difícil, enfim, né, então tem essa perspectiva, quer dizer, que são elementos que aconteceram e às vezes ainda acontecem nessas várias instituições, então é sempre bom, assim, quando for fazer uma pesquisa, perguntar um pouco sobre a abrangência disso e a contextualização de algum desses, né, desses conjuntos, desses acervos, dessas coleções, porque muitas vezes essa ação não está clara, muito bem, Desculpe tudo, Ana. Não, não, vou fazer mais perguntas. Eu acho que, não, você apresentou um panorama, assim, bastante interessante, sobretudo, quando a gente pensa, né, que os arquivos públicos, como o Arquivo Nacional, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional Federal, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro Municipal e o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro Estadual, eles não, eles são, a função precípua deles seria receber a documentação produzida pelas agências de Estado, né, enquanto que os outros acervos estariam ligados à forma, quer dizer, os outros arquivos, à forma como cada instituição ela vai se organizar. Mas é interessante a gente observar, no caso do governo Vargas, por exemplo, né, como, né, o acervo que está no CPDOC, que está dentro da Fundação Getúlio Vargas, ela meio que, ela cria essa, essa, esse paralelismo, não é nenhuma ambiguidade, é um paralelismo e obrigando muitas vezes, assim, quem trabalha com a documentação do governo Vargas ter que ficar atento a essa, a essa dupla entrada na Constituição dos arquivos. É claro que a gente tem muita sorte no Rio de Janeiro, porque a gente acaba, acabou ficando com muita, muita documentação, é por conta da nossa capitalidade, né, até 1960. Mas uma outra coisa que você chamou atenção é justamente a diferença entre museu, biblioteca e arquivo. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, por exemplo, a Biblioteca Nacional, embora ela seja uma biblioteca, a gente, sobretudo o pessoal de historiografia que fez a introdução com a gente, foi visitar a Biblioteca Nacional e observou que a Biblioteca Nacional também tem um arquivo, ela também tem um, da mesma forma, o arquivo também tem uma biblioteca. Eu queria que você explorasse um pouco essa relação entre esses espaços, eu sei que parece uma coisa meio primária, mas eu acho que na dinâmica do trabalho de pesquisa ou no trabalho mesmo de relação entre essas dimensões documentais, a gente está ali tendo que transitar entre esses universos de memória histórica, por assim dizer. isso, enfim, a gente tem um conceito tradicional de separação, que é museu, biblioteca e arquivo, enfim, inclusive com a fundamentação teórica, específica de cada um, só que, na verdade, enfim, a gente sabe que essas dinâmicas de produção e acumulação de acervos não obedecem tanto, principalmente não obedeceram lá atrás, enfim, de constituição desses acervos, a essa lógica de uma forma completamente compartimentada. Isso se dá, às vezes, por questões circunstanciais do tipo, ah, uma pessoa, a biblioteca nacional, que a gente realmente no Rio é privilegiado, que tem uma concentração enorme de instituições, né, de acervos e de memória, enfim, e a própria biblioteca nacional tem arquivo e tem coleções fantásticas de fotografia, né, o Museu Imperial tem um arquivo também, enfim, né, tem arquivo, inclusive, arquivos ligados à história, né, do Império, mas tem também alguns arquivos que foram, que estão relacionados mais com a história de Petrópolis, por exemplo, né, então, assim, essas demarcações, essas delimitações, assim, muitas vezes, por circunstâncias não são tão claras, ou então, você, às vezes, tem uma pessoa, até porque, nesse conjunto aí, né, museus e bibliotecas, os arquivos sempre são um patinho feio, ninguém quer doar, né, uma coleção relevante para um arquivo, enfim, que quase ninguém vai consultar na concepção dessas pessoas, que é, né, importante, então, assim, ah, o fulano, eu quero doar, enfim, o acervo para a Biblioteca Nacional, que é uma inscrição, efetivamente, de excelência, de visibilidade, então, isso acontece principalmente com acervos que são, né, considerados mais valiosos do ponto de vista, né, enfim, cultural, estético, artístico, etc e tal, né, a gente ainda agora tem também o Instituto Moreira Salles, que é um, né, um instituto também em termos de fotografia, né, tem trabalhado, não só, ele começou com, tem um acervo de origem ali, depois ele foi incorporando, enfim, e o Instituto Moreira Salles também tem arquivo que não é só fotográfico, então, assim, essas instituições têm uma possibilidade, né, de permeabilidade, enfim, nas suas funções que muitas vezes se dão em função da própria história daquela instituição, né, depende do contexto onde aquela instituição, né, em que cidade, em que contexto aquela instituição foi criada, né, isso às vezes tem uma série de coisas que contribuem para esse tipo de, enfim, de mistura de acervos, né, enfim, e que é interessante, porque, sob o ponto de vista, inclusive, né, da historicidade da constituição desses acervos, você percebe exatamente, enfim, né, também a marca institucional, então, uma coleção fotográfica no arquivo é tratada de uma forma, na biblioteca de outra, num museu de outra forma, enfim, imprimindo também, né, essas marcas institucionais que fazem parte de alguma instância de produção desse documento, não mais de produção da fotografia, mas de produção do documento, né, porque, assim, isso mesmo nos dias de hoje, até, enfim, uns 30 anos atrás, assim, né, 40 anos atrás, muito que a gente via desconstituído de acervo das instituições, fundamentalmente arquivísticas, era sempre aquilo que sobrou, aquilo que alguém descobriu, enfim, foi a época da, enfim, né, dos salvamentos, da salvaguarda dos patrimônios, tinha essa coisa, não tinha uma política pública, arquivística, enfim, a lei de arquivos é lá só da década de 90, então, a gente tem muitas, massas desordenadas que foram sendo acumuladas por essas instituições e sem nenhum planejamento, sem nenhum tipo de classificação prévia, etc e tal, então, e hoje em dia já não é mais assim, a gente tem um trabalho, né, na própria legislação, enfim, e a própria área de arquivologia também avançou muito, no Rio também a gente tem duas, dois cursos de pós-graduação em arquivologia na Unirio e na UF, que são cursos bons, enfim, então, enfim, isso já é uma coisa que avançou muito, mas, assim, é uma coisa que há para se ter em mente, mesmo nesse período, né, mais recente, onde já há uma política de gestão documental, que a gente chama, é que os arquivos nunca, primeiro, nunca são tudo, né, nunca é tudo, um arquivo nunca é tudo que foi produzido, né, muitas vezes, desses conjuntos mais antigos, tem essa questão, ah, por exemplo, a documentação do Ministério da Educação e Saúde se perdeu lá no Palácio Capanema, enfim, hoje em dia existe uma legislação que obriga o Estado, enfim, todas as esferas, cuidar da sua documentação, mas mesmo assim, o que é produzido hoje, a gente não guarda tudo, né, então, tem-se uma metodologia para definir o que é também, muitas vezes, complicado, assim, não é questão de ser subjetivo, mas, assim, o que pode ser considerado, por exemplo, né, com caráter histórico hoje, daqui a 30 anos, pode não ser mais, assim, então, tem uma discussão nisso sobre o que deve ser preservado também no ambiente dos arquivos, as pessoas, né, estão cada vez mais aperfeiçoando teoria e metodologia sobre isso, existe uma lógica, existe uma metodologia, o que é eliminado, por exemplo, fica registrado, então, isso tem a ver com essa construção desses acervos mais recentes. E, além disso, você tem, no caso de acervos pessoais e familiares, então, uma grande influência da ação do próprio, né, titular do arquivo e, muitas vezes, da família, que tem a ideia também de, né, se não glorificar, criar uma, toda pessoa, principalmente pessoas públicas, que criam um arquivo pessoal para depois ser, né, um arquivo privado para depois ser doado, tem uma intenção aí, né, de monumento, né, enfim, de criar uma memória de si, enfim, né, então, muitas vezes você tem acervos familiares, familiares que atuam, né, na eliminação de documentos, enfim, etc e tal, e tem um outro nível de, de intervenção na produção do documento, que é a ação dos próprios arquivistas e documentalistas, quer dizer, eles, enfim, os documentos não são dados em si, né, eles têm que participar todo de um trabalho de organização, em conjuntos, enfim, no caso de arquivo, a gente usa, cada fundo, né, que é cada documento, cada arquivo produzido por uma pessoa, por um órgão, é organizado em séries, enfim, existem critérios, que são critérios metodológicos para fundamentar isso, mas que também contam com a intervenção e a intenção e uma construção, de alguma forma, daquele que está organizando aquele acervo, né, aquele, por exemplo, além de organizar, essas pessoas depois vão descrever esses documentos em conjunto. A própria forma como você descreve, por maior que seja a metodologia, você, de alguma forma, elenca, enfim, prioriza, porque como a gente trabalha com descrição de conjunto, você, de uma certa forma, prioriza aquilo que você considerou, fundamental para sintetizar ali, enfim, você usa termos específicos, então, assim, é importante quem vai consultar os arquivos ter um pouco essa história, né, que a própria produção do documento se dá, inclusive, também nas instituições em que eles são organizados, enfim, isso eu falei demais. Não, não, está ótimo, eu acho que é bem esse caminho aqui, eu acho que algumas, eu teria, na verdade, algumas questões, mas eu acho que vale a pena a gente, o Ariel já está fazendo pergunta aqui, eu vou guardando as perguntas e depois a gente faz no final, mas eu vou guardando as perguntas e depois eu repasso no final e quem quiser falar, eu acho que a gente vai abrir depois desse terceiro bloco. Assim, o terceiro bloco é justamente tentar articular essa sua situação atual como diretora do arquivo, mas explicando um pouco para a gente isso que você já vem falando, dando exemplo com a tua experiência no arquivo público, justamente essa ideia, por exemplo, o arquivo público, ele tem documentação do período colonial, ele tem documentação do período regencial, do período imperial, ele tem documentação do período republicano e, ao mesmo tempo, ele tem algumas características, ele tem uma documentação bastante significativa de imagem produzida por agências do Estado, de fotografias, de mapas, então, tomando o arquivo como esse universo com o qual você está mais familiarizado agora, mesmo, apesar de você ter uma ampla experiência com diferentes tipos de arquivo, mas para falar um pouco da constituição desse arquivo, da forma como ele se organiza e das políticas de recebimento da documentação em relação à atividade pública. Falando um pouco mais agora do arquivo próprio do Estado, enfim, só um dado, enfim, ele foi criado em 1931, em Niterói, enfim, que era a antiga capital do Estado do Rio, antes da fusão do Estado do Rio da Guanabara, para vocês que frequentam Niterói, ele foi, ele foi criado ali onde é hoje a Biblioteca Pública do Estado, ali naquela praça, enfim, pega a varalpechota e a doutora Sebastião, de um lado, ele, enfim, se vocês observarem e passarem pelos dois lados, do lado ainda do prédio você tem um lado que é escrito Biblioteca e do outro lado a outra entrada é escrita arquivo, né? Então, enfim, o arquivo ele tem, né, como a Ana pontuou, ele tem a documentação dele mais antiga de meados do século 18, e ele vem acompanhando a partir daí, né, desde o período da presidência da província e a gente tem documentação até hoje em dia de 2015, né, porque, enfim, a gente, enquanto um arquivo vivo, né, a gente tem ainda um grande passivo de acervos mais antigos, enfim, né, historicamente falando, para serem tratados, mas a gente continua recebendo, né, acervos. Então, só para citar um pouco, né, enfim, os principais acervos, né, presidência de província, presidência de estado, tem esse conjunto enorme da polícia política, enfim, que é nominado no Memória do Mundo, a gente tem essas coleções que eu citei, e tem um grande acervo que a gente, que a Ana fez referência, que é uma coleção exclusivamente fotográfica, da comunicação social do governador do estado, né, então, é uma documentação que é a comunicação social do governador que acompanha o governador passo a passo, enfim, então, o governador, é uma coisa específica do governador, não é do governo, existe a comunicação social do governo e essa é do governador especificamente. Então, acompanha o governador em inauguração de escola, de hospital, eventos, enfim, audiências públicas, reuniões, então, é um acervo muito volumoso, a gente recebeu, inclusive, a gente tinha uma parte que era só em negativo e cópia, contato e fotografia, mas a gente recebeu, enfim, no ano passado, a documentação de 2000, a partir de 2000, quando ela passou a ser produzida digitalmente, a partir de 2000 até o último ano do governo do Pesão, 2016. Então, a documentação ainda é muito recente, enfim, que coloca para a gente algumas questões do ponto de vista da preservação, porque é tudo digital, o negativo e o papel, a gente sabe que duram muito tempo, e temos também, enfim, como um arquivo vivo, a gente recebeu também o acervo da Comissão Estadual da Verdade, que existiu, enfim, nos modos da Comissão Nacional, é um acervo também predominantemente em formato digital e foi recolhido o arquivo, até porque a comissão esteve dentro, instalada dentro de uma secretaria, da Secretaria de Direitos Humanos, e ao término das suas atividades, ela foi, como é que se diz, ela foi, enfim, recolhida ao arquivo. Nessa etapa, enfim, o arquivo está estruturado, inclusive, eu tinha até falado quando, de repente, fazer um PowerPoint, mas eu acho muito chato, PowerPoint ao vivo, enfim, na internet, eu acho pior ainda, mas, assim, o arquivo está, enfim, estruturado, de acordo com as suas três principais atividades jornalísticas, que é o Departamento de Gestão de Documentos, que é o que cuida, justamente, da gestão de documentos, documentos que estão sendo produzidos hoje. Então, assim, é um departamento que dá orientações e normatiza, por exemplo, padronização de como os documentos têm que ser produzidos, ele atribui a classificação desses documentos, identificando a tipologia deles e a função de cada um deles para atestar uma temporalidade, e isso se coloca em dois níveis, não vou ficar falando disso, né, por aqui, para não detalhar muito, mas, assim, a gente tem, por exemplo, tabelas de temporalidade, classificação, de documentos que são das atividades meio, né, atividades meio são entendidas, né, como aquelas que todos os órgãos do Estado, enfim, produzem, né, então tem documentos que são produzidos, da mesma forma, como ofício, correspondência, pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Direitos Humanos, pela Polícia, etc., e tal, e tem, né, as tabelas que são produzidas com a especificidade da atividade, de cada um desses órgãos, que são os documentos que só aquele órgão produz, então, por exemplo, tem documento que o INEA produz, e, enfim, só ele produz, a Secretaria de Cultura, então, assim, tem essas atribuições que aí a gente vai tentando cuidar dessa documentação que está sendo produzida até hoje, e, enfim, serem, sofrerem um capim, aquelas que são, por exemplo, em geral, de atividade, desculpa, gente, que são, né, muitas vezes, recibos, cotáveis, denotas, etc., e tal, essas são documentos que, em princípio, não têm uma temporalidade em distância, em princípio, não vai aguardar, mas tem outros que são, enfim, de um caráter mais probatório, enfim, e probatório, inclusive, das atividades dos órgãos. Então, tem esse escalonamento e esse controle para que, ao longo do tempo da vida desses documentos, aqueles que não têm mais uso sejam eliminados e os que têm, né, a sua temporalidade permanente sejam transferidos para o arquivo. Então, a ideia é que agora, saindo desse estado de que a gente salva a ser, ficar inundado, enfim, no depósito ou em algum órgão extinto, é que essa, aqui haja, assim, efetivamente, uma produção, né, orientada e, enfim, o recolhimento se dê realmente daqueles acervos, daqueles documentos que têm essa temporalidade. Então, tem esse departamento que é o que cuida da produção, né, que vai ser o nosso acervo de amanhã, né, e isso hoje em dia a gente está também estreitando muito porque a gente está trabalhando muito com documentação digital, né, e nesses tempos de pandemia, então, enfim, tudo é virtual, é digital, que é uma coisa, é que é um desafio para a gente também. Tem o departamento de processamento técnico, que cuida do acervo que a gente tem, né, sobre a custódia do arquivo, então, esse departamento é organizado em duas divisões, uma que é de conservação, que cuida desde a parte de higienização, acondicionamento, enfim, dos documentos, e até, posteriormente, da sua digitalização, para preservação digital e mesmo para acesso dos pesquisadores, e tem a divisão de processamento técnico, que é a equipe que faz a leitura dos documentos, que organiza um quadro de arranjo, estabelece como é que cada fundo vai ser organizado, porque, como eu falei, cada fundo, cada C é um, né, isso é uma dificuldade também dos arquivos que é diferente para a área de bibliotecologia e museologia, porque, como eles trabalham com peças, vocês têm aqueles códigos de catalogação universal que são universais efetivamente em qualquer lugar, né, no arquivo você não pode ter uma coisa muito assim, porque, enfim, cada arquivo é um, você pode ter a trajetória de um órgão, de uma pessoa, a estrutura foi assim, a biografia do cara foi assim, o arquivo não corresponder, aquela estrutura, aquela trajetória, enfim, então você tem que pensar cada um, né, como é que, então, essa equipe é a que faz essa organização e faz a descrição, também de acordo com as normas de descrição, enfim, internacionais e da norma brasileira de descrição, que é a Nobrad. E o outro departamento é justamente o departamento de acesso à informação, que comporta, né, a biblioteca, porque muitos desses arquivos foram acompanhados de biblioteca, a gente tem também legislação estadual, enfim, e doações, né, a gente tem, por exemplo, a coleção do professor de história, aquele da história da sociedade, Zana, esqueci o nome, Aquino, a família dele doou, enfim, a parte da bibliografia dele, da biblioteca dele, depois que ele faleceu, ligada, enfim, a todo o trabalho dele que ele teve voltado de estudo da ditadura, etc e tal, porque achou que era compatível e coerente com o acervo, e dialogava, dialoga com o acervo do arquivo, e é onde tem a nossa sala de consulta, onde tem os instrumentos de pesquisa e as pessoas têm acesso, né, enfim, as informações, podem solicitar, não só consultar, mas podem solicitar reprodução, enfim, é um pouco, essa é a estrutura, né, e cada uma dessas áreas tem sua dinâmica própria de trabalho, enfim, eu quero aproveitar a oportunidade para convidá-los, enfim, né, quando possível a conhecerem o arquivo, enfim, que é mais fácil também de entender quando a gente mostra, né, as coisas sendo feitas, a gente tem, eu vi que a Ana colocou o site, a gente está com um site provisório muito ruim, porque o nosso site foi descontinuado, enfim, a Elice do ano está em construção de um novo portal, então a gente tem um site atual, as informações básicas para as pessoas acessarem, inclusive, a nossa base de dados arquivistas, onde tem lá a relação de todos os fundos e coleções, que tem lá, é base a pede, que chama, tem a base do Bibi Livre, que é onde está também a parte da biblioteca, e, enfim, mas em breve, então, nem muito apresentar virtualmente o arquivo até em Poma agora por conta desse site que está em construção, né, mas a gente espera, enfim, que nesse segundo semestre esse site fique mais, enfim, com substanciado, que ele tenha mais, né, inclusive elementos de divulgação do acervo, né, eu vi que alguém, não estou conseguindo ler as perguntas todas, mas eu vi alguém falando alguma coisa de história pública, enfim, é uma coisa que é importante para a gente, né, enfim, acho que os historiadores também têm que pensar nisso, né, e para os arquivos também, para não ficarem com aquela característica, enfim, né, de que, ah, é só, é só, como é que se diz, é um perfil acadêmico, são pesquisadores de mestrado e doutorado, enfim, eu acho que os arquivos têm que se reformular com relação a isso, enfim, né, se abrir para um público mais amplo, trabalhar com todas essas questões, enfim, da história pública, da história digital, enfim, tem uma gama aí, de coisas para serem discutidas e trabalhadas e a proximidade, enfim, é uma coisa que até Ana e eu já, enfim, a gente já conversa, o próprio Paulo também, assim, é da aproximação, enfim, das universidades, dessas instituições, né, para a produção desse conhecimento, enfim, né, mais democrático, enfim, mas, enfim, tornar mais acessível, né, porque senão os arquivos também daqui a pouco, enfim, deixam de ter a sua, né, a sua função, eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ser, o arquivo do Estado está ali na Praia de Botafogo, no final da praia, entre São Clemente e a Voluntar de Zapata, eu tenho certeza que muita gente, como a fachada do prédio é tombada, ele tem uma placa pequenininha na garagem, eu tenho certeza que muita gente passa por ali e nem sabe o que é aquele arquivo, né, e nem sabe que aquele é o arquivo do Estado e também não sabe o que é um arquivo, quando as pessoas, né, no sentido de senso mais comum sabem o que é uma biblioteca, sabem o que é um museu, né, então, eu acho que é um movimento que os arquivos têm que fazer, enfim, a gente tem umas coisas, até por questões, enfim, né, de restrições até mesmo de recursos humanos, a equipe é pequena, mas a gente tem um programa de visitas, a Ana já levou, né, a turma dela lá, enfim, mais uma vez, a gente recebe, em geral, visitas, né, de pessoas, de estudantes de graduação de arquivologia e de história, mas também recebemos escolas, a gente tem algumas escolas da Baixada que sempre gostam de fazer visitas e nós íamos começar agora com o retorno letivo, né, a partir de março das escolas estaduais a implementar um roteiro específico e um programa específico de visita de escolas estaduais, enfim, eu acho que trabalhar com criança ainda para a gente, a gente não tem muito recurso pelas configurações do prédio, enfim, pela ambientação que a gente tem, mas com, enfim, como as escolas, né, já desse nível, ai meu Deus, ia falar em segundo grau, não, ensino fundamental, né, ensino fundamental, ensino médio, já dá para a gente, é, ensino médio, dá para a gente, enfim, desenvolver atividades, principalmente, aí que a Ana até tinha perguntado, eu acabei esquecendo de falar, na diversidade dos acervos, né, então, por exemplo, a gente tem, acho que sabe que é difícil para determinada faixa etária, por exemplo, botar os alunos para ficar lendo o manuscrito do século XVIII, enfim, como eu fui treinada no meu curso de introdução pelo professor Guilherme, a gente ia fazer pesquisa lá na Biblioteca Nacional, e, eu te disse, é muito difícil, mas, assim, a gente tem acervos que podem ser muito trabalhados, né, como fotografias, enfim, né, a Ana fez, trabalhou um livro super importante com acervo da, né, do período do estado da Guanabara, acho que ela pode até falar mais sobre isso depois, né, a gente tem muitos mapas, plantas, a gente, por exemplo, na presidência da província, a gente tem mapas, enfim, que é um exercício interessante de fazer, do que era a província, né, que corresponde, né, hoje em dia, né, grosso modo ao estado do Rio, enfim, e que a gente pode fazer um pouco a reconstruição disso, quer dizer, as mudanças de limites, enfim, né, do próprio estado, a configuração, né, então é um material interessante para ser trabalhado, a gente tem um acervo também bacana, que é, enfim, uma parcela muito pequena, mas, enfim, que é muito rica, do acervo técnico da CEDAI, então a gente tem plantas da CEDAI de constituição de urbanização no bairro de Copacabana, enfim, e que é um material muito interessante, que dá para você explorar, sobre esse ponto de vista da história urbana, enfim, algumas coisas que podem ser mais próximas, né, a um público mais amplo e diversificado, que possa fazer também quebrar um pouco essa coisa, né, do que é o arquivo, aquela coisa, enfim, meio encastelada, meio fechada, sisuda. Acho que, não sei se era isso, Ana, mais coisas, eu estou aí. Está ótimo, a gente tem aqui, o Lucas, ele fala um pouco, que eu acho que é um tema que você vai poder dar um retorno para ele, que é do arquivo da Câmara Municipal de Niterói, onde ele está falando um pouco da questão do apagamento dos documentos, depois ele fala de que está num lugar inapropriado, e eu sei que vocês ganharam agora um projeto para a criação de um arquivo público em Niterói, e, assim, eu queria que, de repente, você pudesse falar um pouquinho disso, e o Ariel fala, professora Tereza, há predominância de certo tipo de documento imagético ou textual nos arquivos públicos e privados? Isso depende da instituição em questão? E também, você acha que a proliferação de arquivos e acervos no tempo presente potencializa necessariamente a atuação do profissional, do historiador na sociedade? Então, essas duas questões foram feitas, né? Então, acho que já dá para a gente começar a nossa conversa. Com relação ao arquivo da Câmara Municipal, enfim, eu também compartilho dessa preocupação com esse acervo, que eu já consultei, enfim, até na década de 80, ainda na época da minha graduação, porque eu sou de Niterói, eu achava um absurdo a minha cidade, que foi capitada do estado, não tem um arquivo municipal, né? E, enfim, é o único arquivo. A gente sabe que existe um depósito de documentos, enfim, não sei se ele... Esse foi o Lucas? Não, esse foi... O seu microfone está desligado. Acho que foi o Lucas mesmo que falou. Enfim, se não foi, enfim, desculpa quem foi, porque eu não escrevi o nome. Existe um depósito, não sei se você conhece ali a Luta da Areia, em Niterói, parece que tem um arquivo ali, né? Na verdade, não é um arquivo no sentido de um arquivo vivo, né? Seria como se fosse quase um depósito de documentos. E eu já ouvi, a gente ouviu falar dessa história, também do arquivo da Câmara Municipal. A professora, enfim, esse projeto que a Ana se referiu, né? Uniu esforços de dois departamentos, enfim, da UF, que foi um convênio feito, né? Da Prefeitura de Niterói com a UF, de projetos, enfim, aplicados, e, enfim, e numa cooperação, uma colaboração entre o Departamento de Arquivologia e o Departamento de História, né? Da UF, enfim, os departamentos, enfim, na Arquivologia professora Anacélia Rodrigues, e na História, o Paulo, né? para a Constituição, finalmente, de um arquivo público municipal para Niterói. É claro que esse projeto tem uma previsão de dois anos, né? Então, ele não vai poder, enfim, a ideia é que ele já se constitua, enfim, quanto antes, né? Mas, enfim, existe todo um trabalho de planejamento e organização disso, né? Mas uma coisa, enfim, que já está, eu não posso a gente, até porque a Anacélia e o Paulo, que são os coordenadores, enfim, que estão ainda ajeitando, enfim, né? Esse resultado saiu há pouco tempo, mas tem os ajustes aí, sob o ponto de vista até de gerenciamento do projeto, mas, enfim, uma ideia que se tem, que espera-se ter, né, concordância da Câmara, é que o arquivo da Câmara seja recolhido por esse arquivo municipal, né? Em arquivos municipais, é muito comum, né? Aliás, a Câmara Municipal de Niterói tinha até essa especificidade de ter um arquivo, enfim, até lá na década de 80, bem organizado, bem conservado, e, enfim, e hoje em dia parece que não é a realidade, né? Mas é comum, enfim, os arquivos municipais incorporarem, né, os arquivos das Câmaras, né? Até porque também dialogam entre si, faz todo sentido, junto com esse, com a constituição e criação desse arquivo, que depende também, né, de um ato da Câmara, né, da Júlia de Aprovação da Câmara dos Vereadores, mas acho que também é um, como é que se diz, né, é um consenso, né, sobre essa criação, e existe o trabalho também de implementação de gestão desses documentos, que é justamente isso que eu estava explicando, com relação, né, a tratar e cuidar da documentação que está sendo produzida, e a ideia de um mapeamento dos arquivos que tem, isso já tem, enfim, até porque a professora Ana Célia tem orientando os que trabalham ali um pouco nessa coisa de arquivo municipal, que inclusive fizeram pesquisa de levantamento, de mapeamento de arquivos das secretarias, né, não de todas, mas das principais secretarias da prefeitura, então, secretaria de fazenda, planejamento, então, assim, a ideia de mapeamento, localização, enfim, e organização de reunião desses acervos, então, eu acho que, né, acho que a prefeitura de Interlo, ela parece estar bem envolvida e bem envolvida e interessada, enfim, nessa questão e tem recursos, né, Niterói tem recursos orçamentários e que é muito difícil hoje em dia e eu acredito que eles estejam efetivamente engajados para constituir esse arquivo, então, eu estou participando como pesquisadora, enfim, né, colaboradora, enfim, há uma perspectiva de realização de alguns contêineres para aquilo para o uso da nossa metodologia e do sistema também de tipologia documental, mas, enfim, nesse primeiro momento eu estou engajada como pesquisadora mesmo, enfim, né, e é um projeto que acho que vai ficar muito bacana, acho que estou animada. E a segunda pergunta, predominância de fala, quer falar alguma coisa? Não, era isso mesmo, eu ia chamar a atenção da pergunta do Ariel. Isso. Depois tem uma outra aqui também, que eu vou perguntar. É a questão da predominância de documentos imagéticos, isso vai depender muito dessa construção e dos acervos que eles são, como é que se diz, né, que são recolhidos e doados, né. No arquivo, por exemplo, do Estado, a gente tem pouquíssima coisa, enfim, de documentos, a gente tem concentração, né, sob o ponto de vista de documentos iconográficos, né, plantas, mapas, fotografia, principalmente, né, desse fundo, enfim, que é um fundo enorme, esse da comunicação social do governador, a gente imagina, inclusive, que hoje em termos de volume, ele seja maior toda a agência nacional, do arquivo que está no arquivo nacional, agora, a gente tem pouquíssima coisa, por exemplo, de documentação audiovisual, né, a gente tem uma coleção de discos, enfim, né, passando para os sonoros. agora, enfim, isso é muito da característica, enfim, né, dos acervos recolhidos e, às vezes, uma linha de acervo também, aí já no caso, né, de instituições, né, privadas, porque os arquivos públicos têm por legislação a obrigatoriedade de recolher determinados acervos, né, mas você tem, às vezes, por exemplo, no arquivo nacional, você tem muita coisa de fotografia e você tem muito filme, material, por quê? Porque eles acabaram não só, né, não só porque eles têm, né, o acervo da agência nacional que produzia fotografia e produzia filmes, né, oficiais e tem também o acervo, aí no caso, mais de fotografia, né, do Correio da Manhã, que foi um acervo que foi incorporado, um acervo também maravilhoso, etc e tal. Então, assim, isso varia muito. O CPDOC tem também uma parte grande de audiovisual, enfim, muita coisa de, né, aí falando mais de, tem muita fotografia, tem, tem muito filme, enfim, os filmes também, alguns até são produtos, enfim, tão duplos como os do arquivo nacional. Mas isso depende muito, assim, de como esses acervos foram constituídos e de como, ou da política de linha de acervo da instituição quando é uma instituição privada. Enfim, não sei se eu respondi exatamente essa pergunta. E a outra, né, Elan? Você está vendo aqui, li há um tempo que alguns historiadores públicos alemães abriram um arquivo público a fim de que pessoas durante esse período da quarentena compartilhassem suas experiências pessoais para uma futura pesquisa histórica. Gostaria de saber o efeito que esse tipo de arquivo voluntário e colaborativo teria na memória social e se seria uma possibilidade de fazê-lo no Brasil. Então, a gente está vendo, agora, enfim, já começou, até porque, como a pandemia começou, né, pelo caso do mundo ocidental, mas pela Europa, teve, assim, várias instituições, né, depois, no continente americano, enfim, tem várias experiências de arquivos e museus, né, museus também muito, que começaram a produzir, fazer, assim, tendo a perspectiva, começaram a produzir e a chamar a população e a sociedade a colaborar, né, na sua maioria, na sua grande maioria são projetos colaborativos, de criação, né, de um repertório, enfim, aí varia muito de acordo com a instituição, alguns estão trabalhando com um repertório visual, tem outros que estão trabalhando com documentos, enfim, né, e depoimentos, enfim, existe um movimento aqui no Brasil, a gente já tem também algumas iniciativas, tem, enfim, né, o Centro de Memória da Unicamp, está desenvolvendo lá um projeto nesse sentido, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, eles estão trabalhando, assim, com todo tipo, é mais um sentido, assim, né, pelo que eu entendi, de depoimentos e registros que você encaminha para lá, podem ser por escrito, podem ser fotografia, enfim, né, os mais variados gêneros e suportes, o Laboy também, a Junielle, também está fazendo umas entrevistas. Isso, isso. E eu vi, outro dia, enfim, teve recentemente a Semana Nacional de Arquivos, eu vi, enfim, a Luciana Raiman, né, que agora está lá na Casa de João do Cruz, na Fiocruz, está trabalhando num projeto que também é nesse sentido de memórias da pandemia, só que aí, nesse caso, enfim, eles estão mais voltados para uma linha de memória institucional, né, até porque a Fiocruz é uma instituição imensa e uma instituição chave, né, nesse combate à pandemia, nesse estudo, enfim, nessas ações, então, eu vi rapidamente, que implicava por acaso, enfim, que eu consegui ouvir, eu estou para ouvir com mais calma, mas é um pouco trabalhar, talvez, nessa perspectiva, né, de memórias dos cientistas, dos pesquisadores, dos funcionários, etc., e também um pouco o entorno da Fiocruz, né, porque a Fiocruz é uma instituição que tem muito uma tradição de relacionamento com as comunidades do seu entorno, então, enfim, essa é uma perspectiva, eu acho que é, né, é muito interessante, a gente está desenvolvendo lá no arquivo, é porque a gente ainda não conseguiu por questões tecnológicas colocar no ar, desenvolvendo um projeto que a ideia é criar uma página no Instagram e pedir para as pessoas também encaminharem seus registros, tem o Ana da Maré, que a Tatiana, eu acho que está desenvolvendo, que é uma coisa também um pouco dos registros, né, da comunidade, enfim, durante esse período, então, a gente está criando, enfim, dependendo de algumas coisas tecnológicas, um projeto no Instagram que tenta, enfim, convidar as pessoas para colaborarem, isso aí também, depois a gente quer tentar buscar apoio também, né, e colaboração de fotógrafos que tenham interesse também em colaborar, de enviar imagens, aí, no caso, a gente está pensando em trabalhar só com registros, né, fotográficos, que as pessoas enviariam nessa página, né, enfim, do seu cotidiano, da vivência na pandemia, né, as relações sociais, enfim, né, as relações familiares, os cuidados com higienização e como você vai para a rua, e também uma perspectiva, né, de registrar essa retomada, que parece inevitável, enfim, é meio assustador que os mulheres só crescem, mas, enfim, cada vez que a gente vê mais é que a quarentena está acabando, enfim, as pessoas estão indo para a rua. Então, como é que está sendo isso, né, essa coisa do novo normal, enfim, eu não sei se é possível, enfim, então, isso a gente está criando essa perspectiva e a ideia é que as pessoas enviem, e, em princípio, o nosso recorte como um arquivo, é um arquivo estadual que a gente faça isso no âmbito do estado do Rio, né, então, convoco pessoas de outros municípios, de outras regiões fluminenses para participar disso, tentar também contar, enfim, né, com isso aconteceu num projeto do Museu do Canadá, que teve um fotógrafo específico que foi convidado também para colaborar com esse projeto, e a gente não tem essa pretensão, até porque a gente também sabe que os fotógrafos, né, têm a sua, né, a sua função, a sua profissão, mas, eventualmente, a gente conhece alguns e, enfim, a gente olha, você pode mandar uma foto ou outra, enfim, não sei se o trabalho que você está realizando, enfim, né, pensei até no próprio pessoal da Malé também tentar uma colaboração, assim, para estreitar, enfim, um pouco esses registros que dêem conta, né, enfim, de uma memória que tem que ser produzida, não pode, enfim, a gente não está tendo documento oficial para, a gente tem alguns documentos oficiais que estão sendo, né, elaborados para as ações de combate, etc e tal, mas numa sociedade que a gente está vivendo, né, com tanto meme, né, e como essas ações, assim, né, como é a vivência dessa pandemia tem sido visual, enfim, acho que a gente percebe muito isso, enfim, com fotos que estão se destacando, cenas, enfim, e que agora também no cenário, né, na questão de toda da luta contra o racismo, etc e tal, quer dizer, essas coisas que estão acontecendo são muito visuais, né, isso tem que ter um registro, é claro que a gente vai ter aí registro dos arquivos de TV, enfim, né, dos órgãos de imprensa, mas seria interessante também, e isso que é um pouco a nossa perspectiva, acho que boa parte desses projetos também, é de você incorporar e trazer a sociedade para participar, né, dessa construção, dessa memória, e aí nesse caso eu vejo para a gente, como arquivo, essa perspectiva de um outro tipo de interação e de relação com a sociedade, né, que seja ela colaborando para a construção, enfim, de um acervo, de um repertório de imagens de um período específico, e a ideia é que depois dessas imagens a gente vai pedir autorização para as pessoas, a gente reúna no site do arquivo. Ah, eu acho essa iniciativa ótima, sabe, porque as imagens atualmente, elas andam meio rebeldes, né, Tereza, elas ficam vagando por aí, vagam, e a gente pega, guarda, elas fogem, e aí você está com um monte de imagem no celular, aí você não sabe para onde é que você vai mandar isso, aí o celular, por exemplo, o meu celular que é Android e o meu computador que é Mac, eles não falam entre si, então eu não consigo passar as imagens do celular para o... E aí as imagens ficam naquela, naquela rebeldia, então eu acho que se a gente canalizar as imagens para o arquivo, elas vão ter ali mais ou menos um acento nessa memória histórica, porque senão vai ficar igual aquele artigo que eu falei, fica imagens em fuga, aí elas ficam ali rebeldes, selvagens, vão para o espaço sideral, para essa iconosfera que a gente vive e ficam ali living in the wild, né, então é... Eu acho bastante pertinente, acho que a pergunta da Beatriz, ela levanta algumas questões que eu acho que são interessantes, mas eu queria perguntar se o Lucas quer abrir o microfone, porque ele queria conversar um pouco mais sobre a... o Lucas Pobel, se ele quer abrir o microfone, então vai falar um pouco mais do arquivo. Lucas, fala aí. Olá, está saindo som, normal? Está sim, então estou ouvindo. Está saindo som. Então, boa noite. Eu tive, assim, uma pequena participação na... em um curso de história sobre Niterói, que é do Instituto Histórico e Geográfico, né, então a gente fez um trabalho de ida em vários locais no ano passado, várias instituições aqui de Niterói, museu, e a gente foi na Câmara. E aí eu conheci o Rubinho, que é o Rubens Carrilho, ele é o diretor do arquivo da Câmara, e ele fez, ele faz um trabalho muito bacana lá sobre essa continuação do arquivo, que pelo que ele fala, a gente vê, e ele fica um pouco até triste de ver que não tem gente querendo ir para o arquivo, não tem participação no arquivo, os jovens não querem ir para o arquivo, e aí ele fala muito sobre isso. Eu participei também junto com o Instituto, e o Rubens também foi, se não me engano, no quinto acesso do Colóquio das Memórias Fluminentes do ano passado, que estava presente Paulo Knaus, estava presente a professora Nilça Fernandes e vários outros, e ele fez uma apresentação sobre arquivo, sobre arquivo na Câmara, e até de lá saiu algumas propostas, algumas ideias para tentar registralizar os arquivos dentro das instituições, tanto bibliotecas, públicas, tanto outras instituições que comportam o arquivo, e dessa precarização do arquivo dentro da instituição, que, por exemplo, na Câmara Municipal aqui de Niterói, é no porão do porão, um lugar que até o Rubens fala, que não é um lugar apropriado para conter esses documentos. E também essa falta de respeito aos documentos quando há uma consulta pública. Então, a consulta pública do documento, ela, muitas vezes, é feita, pelo que eu vi, pelo que ele fala também, de forma até falta de educação, falta de respeito com o documento, porque não tem uma preparação, colocar a luva, que tem que ter esse cuidado com esses documentos. E aí, ele também fala um pouco sobre o que vai ser do arquivo da Câmara, porque ele, a gente vê que ele internaliza, ele é o arquivo, ele sabe muito, ele fala tudo sobre o arquivo, ele sabe toda a história, ele leva o livro, da Vila Real da Praia Grande, que é a criação da Câmara, ele sabe tudo daquilo ali. E ele vê que quando acabar, quando ele não puder mais estar na Câmara, o que será do arquivo, o que será do arquivo quando não tiverem mais pessoas para continuar essa história e para continuar esse documento. Então, é um pouco isso. É interessante, quer dizer, eu acho que assim, eu conheci esse arquivo, então ele continua lá embaixo, só que na época que eu fui na década de 80, ele estava bem cuidado, mas assim, eu acho que ele vai ser uma pessoa-chave, e esse projeto, ele vai começar a execução em setembro, em setembro, a gente vai começar as primeiras reuniões, etc e tal, então eu acredito que essa figura, e depois, Lucas, Ana, passa meu contato para ele, e-mail, essas coisas, se você me puder passar o contato dele também, que a gente já passa para a equipe de trabalho, porque não tem a menor dúvida que o arquivo da Câmara vai ser um dos primeiros a ser contactado, porque pelo simbolismo, pela importância do seu acervo, porque de alguma forma o que a gente tem do município está muito de forma caótica, e o arquivo da Câmara minimamente tinha esse cuidado, tinha uma organização, enfim, então vai ser uma coisa que vai estar, enfim, sistematizada, a ideia, enfim, é que sim, porque não se sabe também a receptividade disso na Câmara, enfim, às vezes tem pessoas com maior sensibilidade, a ideia é sugerir que isso seja recolhido ao arquivo municipal, pelo menos esses originais, que não inviabiliza, por exemplo, de se ter na Câmara, enfim, através de um projeto específico, seja feita a digitalização desse material, e eles terem isso lá acessível em formato digital, e no arquivo seja recolhido com maiores condições, né, de aclimatização, do ambiente, enfim, de cuidados, né, de acondicionamento, higienização, tudo isso. Vou sugerir também, por isso que é importante o contato dele, se você puder me passar, de se fazer uma entrevista com ele, porque, assim, o que mais acontece, e acontece muito no mundo dos arquivos, é você ter, pela falta de uma política institucional, se a gente vê em Secretaria de Estado, você não tem, enfim, um arquivista, você não tem a pessoa responsável pelo arquivo, geralmente é um, é um, um servidor que tem sensibilidade, ou que gosta, que cuida daquilo, né, enfim, quando ele se aposenta, quando ele está de férias, ninguém consegue entrar no arquivo, porque ninguém sabe onde estão as coisas, isso também aconteceu, tinha até um senhor famoso no Arquivo Nacional da Sala de Consulta, enfim, que todo mundo só queria pesquisar quando ele estava lá, porque, enfim, é o Eliseu, né? É o Eliseu, exatamente, e aí, enfim, acaba que essas pessoas acabam sendo o arquivo, né, e, na verdade, o trabalho dos arquivos cada vez mais tem sido de sistematização da organização, das informações, né, e de repasse dessas informações, enfim, entre uma equipe, entre, ou isso esteja, como é que se diz, sistematizado num instrumento de pesquisa, numa base de dados, então, assim, ele, então, vai ter, enfim, uma pessoa que vai ter muita contribuição para dar para a compreensão e entendimento da própria história desse arquivo da Câmara, então, enfim, já é uma pessoa para se contactar e, efetivamente, também, né, solicitar uma entrevista para ele, enfim, compartilhar essas experiências, que certamente só ele, às vezes, você tem um estagiário, algum outro funcionário que a pessoa vai formando, mas, muitas vezes, não, né, e, além disso, o que pode ser pensado também com relação, né, aliás, você falou coisa do Instituto Histórico, enfim, há que se pensar também numa parceria, enfim, algum tipo de colaboração com o Instituto Histórico, enfim, né, porque também tem acervo lá, mas, no caso da Câmara, o que eu acho que é uma coisa que tem que, eu não sei se está vendo a preocupação, é também com a constituição dos arquivos que estão sendo feitos hoje, né, eu não sei se, por exemplo, lá eles estão usando sistema eletrônico de informação, se, enfim, se tem a mesma prática de produção dos documentos como era de 30, 40 anos atrás, né, muito provável que tenha coisa sendo feita em formato digital, enfim, né, como gravação das sessões, enfim, audiências, esse tipo de coisa, então, assim, acho que essa proximidade com a criação do arquivo municipal seria, de um lado, né, para tentar cuidar desse acervo e orientar, e para o lado também ajudar a orientar, né, sobre o acervo que está sendo produzido hoje, dentro dessa perspectiva que eu falei de gestão documental. Enfim, eu acho que... E também, essa personificação do, no caso, do, no arquivo, pode gerar aí uma falta de continuidade, né, nesse arquivo. Então, é muito bacana, muito bacana essa ideia. E o Instituto Histórico, atual presidente é o doutor Eraldo Mesquita, ele, ele tem uma parceria com a Câmara, qualquer, as doações todas de livro, documento, arquivos, das famílias, aqui de Niterói, são feitas ao Instituto, ao Memorial Roberto Silveira também, no Oscar Niemeyer, e é passado, né, na Câmara, muitos, ele fala que muitos dos documentos foram doações, né. Até porque, assim, nos municípios, a história, é a comunidade mais próxima, né, da população, né, as pessoas se identificam muito mais com aquela, né, com aquela história que está registrada muitas vezes nos arquivos municipais, que a Prefeitura é a instância mais próxima do cidadão diretamente, do que, às vezes, o Estado, enfim, né, ou mesmo a Federação, né. Eu acho que, enfim, uma das ideias de fazer esse mapeamento dos acervos, até por conta disso, de ela não ter uma municipal, passa também pela ideia de também tentar mapear, em alguns casos, recolher, enfim, acervos, né, familiares, acervos pessoais, e essa questão da continuidade, né, do Rubem, né, acho que é isso o nome, como é que se diz, ele é importante de se batalhar, entendeu, a Câmara tem que ter um arquivista, né, a Universidade Federal Fluminense tem um arquivo, tem um departamento de arquivologia na cidade de Niterói, será que ele não poderia, a Câmara não poderia fazer, entendeu, pagar um morfista, um estagiário, ou mesmo contratar um arquivista, quer dizer, poderia se pensar até mesmo num convênio da Câmara, enfim, com o departamento, para algum tipo de orientação, quer dizer, ideal seria que, efetivamente, o, a Câmara tivesse pelo menos um arquivista, né, enfim, de formação, né, e essa coisa, a ideia dele, enfim, é bom até que ele tenha essa preocupação, porque muitas vezes a gente vê essas situações em que as pessoas também, o arquivo configura, como toda informação, o poder, né, não tem gente que vira dona do arquivo, não repassa, com os outros, não abre de acordo com a cara da pessoa, então, assim, e é poder, né, então, é importante também ter o repasse dessa metodologia e dessa história, o quanto antes, né, para, enfim, para acesso, né, de mais pessoas, né, dos cidadãos, fundamentalmente. É interessante, eu vou passar depois, vou fazer o contato de vocês depois, o Lucas é da turma de teoria, de teoria, é interessante, né, que essa iniciativa de criar um arquivo municipal, ela pode também gerar uma certa tensão, né, nesses proprietários, donos da memória, né, sobretudo, apesar de ser uma necessidade e uma demanda, né, que já tem há muito tempo, né, um arquivo municipal de Niterói, a Samanta mesmo fala, como é possível, a cidade não tem um arquivo, é, você já tem uma espécie de normalização dessa ausência e na hora de recolher você gerar uma tensão, é importante também que haja uma percepção por parte da sociedade, que eu acho que é isso que você também estava falando, Tereza, qual a importância do arquivo, né, para que que servem os arquivos, o arquivo não é só um depósito, né, o arquivo, ele tem uma dinâmica, foi até mesmo o Ariel que chamou a atenção quando ele estava falando aqui, sobre essa, essa, a produção de arquivos atualmente, se mobiliza, se acaba criando condições para a profissionalização do historiador, eu acho que isso tudo está ligado, eu acho que é muito interessante pensar, por exemplo, o uso das imagens de arquivo em documentação, em documentação não, em filme, a forma como a gente opera com a incorporação do documento na pesquisa, né, tudo isso vai criando uma espécie de, entre aspas, dignidade para o arquivo, não como um depósito, mas como um espaço bastante importante para a discussão sobre a produção do conhecimento histórico. E aí vem aquela questão que eu estava trazendo para você, em relação, que a gente já vem discutindo, né, a gente discutiu no nosso primeiro encontro, que foi uma discussão bastante importante com o Marcos sobre a questão da participação, a importância das cotas na participação da população negra na universidade, e logo depois teve esse ato completamente arbitrário desse maluco que foi lá para os Estados Unidos, o ex-ministro da Educação, mas a gente também discutiu, no bojo desses processos todos, a gente estava comentando aqui a saída, assim, do catálogo da HBO do Vento Levô, e depois, semana passada, o movimento iconocasta em relação às estátuas, que está justamente colocando em xeque a grande narrativa da história nacional através dessa estatomania, que é uma coisa que o Paulo mesmo estudou, que está ligada à construção do Estado Nacional, à glorificação desses personagens que compõem a história. Inclusive, está ficando muito famosa aquela estátua do Theodore Roosevelt em frente ao Museu de História Natural lá do Brooklyn em Nova York, onde está o Theodore Roosevelt no cavalo e do lado dele tem um índio e um negro, caracterizando bem essa supremacia branca. Qual o lugar dessa estátua na história é o lugar da denúncia da supremacia branca e de como ela se constrói em pedra e cal também, ou em bronze, no caso. Mas eu queria levar essa discussão sobre não é o apagamento, mas essa compreensão do papel ou da presença desses registros, desses indícios num espaço urbano, marcando uma ação histórica de reificação de determinado grupo social, mas tem um outro lado também, que a gente já viu ligado à proibição, ao segredo, à não abertura de documentos, como é o caso dos documentos da ditadura. Então, quer dizer, eu sei que são duas coisas diferentes, mas eu acho que todo esse processo coloque em questão a discussão sobre a quem pertence o passado e a quem tem autoridade para acessar esse passado. Então, eu acho que a gente está ali vivendo questões de caráter ético, profundamente, que estão marcando a nossa experiência contemporânea. Está sendo discutido muito na história pública isso e tal, nos fóruns de discussão sobre a dimensão pública do passado, e aí eu coloco a questão para você, que tem uma documentação sobre a ditadura, que tem uma documentação sobre a polícia política, que é uma documentação importante, mostra a espionagem da polícia e também eu acho que é um problema ético que se coloca de qual documento ele tem limite de se tornar público, que foi, tem uma discussão grande em relação, sobretudo, na época da Comissão da Verdade, teve um debate entre o Carlos Fico e o Paulo Knauss a respeito disso, então, eu acho que é uma coisa para a gente poder atualizar o pessoal, nesse outro lado, quando é o Estado que cria a política de controle e de restrição. Enfim, com relação ao debate mais amplo, ligado aos movimentos iconoclastos, eu tenho ouvido, eu tenho tentado acompanhar, vejo argumentos interessantes de todos os lados, eu acho que é oportuno, mas eu não vou discorrer sobre isso, eu vou preferir transferir efetivamente isso para o universo dos arquivos, como você mesmo pontuou, você mesma pontuou. Eu acho, enfim, para mim, falando no universo dos arquivos, mas eu penso isso um pouco também com relação a outros documentos, sejam monumentos, estátuas, etc. Fundamentalmente que o papel do historiador é de dar historicidade àquele documento que foi produzido numa determinada sociedade, num determinado período, por um agente, seja ele público, seja ele privado, enfim, porque eu acho que isso faz parte da história. Então, citando realmente com a questão da documentação da polícia política, porque tem limitações, quer dizer, as limitações que a gente conhece, dizem respeito fundamentalmente a dois aspectos, o limite respeito à intimidade e à privacidade individual das pessoas. Só que nenhum juiz e nenhuma lei diz onde estão esses limites, o que pode ser considerado ou não. Então, a documentação da polícia política, que ela é muito assim, é constituída fundamentalmente por prontuários que a polícia produziu sobre pessoas, sobre organizações, etc. e tal, ele tinha muito essa questão do limite do respeito à privacidade e à intimidade, porque, assim, a polícia não atuava, enfim, apenas investigando a sua atividade partidária, enfim, ou de organização, de combate à ditadura, quer dizer, ela vasculhava a vida das pessoas como um povo. Então, aí até lá, a geração da avó, e aí, enfim, tem lá, ela descobre que, descobre não, registra que uma pessoa é pederasta, que a outra tem uma família dupla, que tem amantes, que não sei o quê, tinha essas discussões, enfim, que, na verdade, atingiam, podia atingir a honra, né, e realmente a privacidade, a vida privada das pessoas, e que, mesmo que elas não estivessem mais vivas, enfim, imagina você, enfim, ter aquela ideia, né, do seu avô, enfim, descobre que ele tinha uma outra família, enfim, né, sendo que muitas vezes, gente, assim, o que eu acho que é um exercício que sempre eu tentei fazer com o pessoal que trabalha no arquivo, ou mesmo as pessoas que consultam, né, como eu já falei, né, enfim, além de todas as questões da construção dos arquivos, a gente tem que pensar na construção dos documentos, né, o que está escrito no documento que a polícia produziu sobre o fulano, né, dizendo que ele era feio, bobo, que ele tinha três famílias, não quer dizer que seja verdade, né, então aquilo foi uma narrativa, enfim, um registro feito pela polícia, aí você tem que parar quando você for ler, né, esses documentos para saber quem era esse agente, né, como é que ele atuava, qual era a finalidade dele, etc, e tal, né, mas isso tinha porque tinha essa questão, bom, então, de repente, e tem um outro caso, enfim, que é, muitas vezes, as pessoas que atuaram com movimentos de lutas armadas, etc e tal, que tinham lá seus prontuários, mas que elas mesmas não queriam, queriam apagar isso daquela vida, da sua vida, entendeu? Elas não queriam ter, enfim, né, isso mais na sua biografia, seja por traumas, seja porque mudou, enfim, né, pessoalmente, a sua visão de, enfim, política, etc e tal, então, assim, tinha muitas essas questões, e aí, como não tem um limite escrito na legislação, o que que pode ser considerado, né, intimidade, privacidade, enfim, e isso ficaria muito, por exemplo, teve uma época que tinha uma pressão, foi um pouco essa discussão do embate com o Carlos Fico, que era muita coisa dos jornalistas, enfim, jornalistas que iam sempre para os arquivos, buscando, o Paulo teve palavras, eles querem achar um cadáver aqui no arquivo, entendeu? Então, muito aquela perspectiva, assim, sensacionalista, de achar um grande escândalo, enfim, e que aí, às vezes, pode respingar na própria, na própria instituição que detém, né, então, o que que foi feito isso, enfim, em esfera federal e depois replicada nos estados, e foi o que aconteceu no arquivo, foi, assim, o entendimento que essa, né, essa documentação tem que ser lida e vista, né, no contexto em que ela foi produzida, né, então, ela foi produzida, uma documentação, gente, década de 30, depois da década de 30, 40, né, muito tempo atrás, enfim, dentro do contexto, enfim, dentro daquela instituição, e que, primeiro, tem que ser vista como uma coisa histórica, né, dada, né, e não como uma verdade, enfim, é uma versão, é uma, né, e aí foi feito um chamamento público, enfim, através da publicação do Diário Oficial, de que as pessoas que não quisessem, enfim, ter os seus prontuários disponibilizados, né, a pesquisa, que se manifestassem, porque aí ia ser feita uma lista de restrições, enfim, daquelas que as pessoas aí estariam se manifestando, dizendo que não queriam, e acabou que não recebeu nenhuma, né, nenhuma. Então, a partir disso, aí tinha essa coisa antes do prontuário, tinha que ser consultado, às vezes, com tarja, né, para as pessoas não lerem todas as informações, a partir disso, tudo isso se tornou público, tá, então, eu acho que tem essa discussão, enfim, por um lado, tem esse lá, tem essa coisa, assim, né, de invasão da privacidade, tem alguns casos mesmo, enfim, a própria, já não me lembro quem foi, que queria, enfim, teve uma discussão ampla também, que eram pessoas que a polícia não só produzia documento, ela aprendia documento, então, às vezes, você tem correspondência pessoal, enfim, você tem correspondência familiar, você tem fotos de família, etc e tal, e houve um movimento também das pessoas querem, das famílias querem recuperar, né, essa documentação, que é uma discussão também, né, em que momento essa documentação se torna pública, né, de interesse maior público, enfim, ou é de respeito à coisa, né, à vida privada, essa é uma discussão também interessante, mas, assim, eu acho que, em caso dos arquivos, eles são produzidos históricamente dentro de um contexto, dentro de uma função específica, e no caso da polícia, né, enfim, política, né, se por um lado, né, a gente tem todo, assim, o registro, né, enfim, de uma série de coisas, enfim, que efetivamente dizem, vamos supor, no caso dos contratos, a vida pessoal das pessoas, a gente tem também, né, a possibilidade de ser, através dessa documentação, que foi possível, assim, como da Comissão Nacional da Verdade, de se restaurar, né, algumas situações, de se correr atrás, né, de indenização, e de retomada dos direitos civis, porque esses documentos acabam comprovando a barbaridade que o Estado cometeu contra pessoas, né, contra os cidadãos, né, e através dessa documentação que é possível, assim, você comprovar isso, né, então ela tem essa função também, né, ela foi fundamental para o trabalho da Comissão Nacional e da Comissão Estadual da Verdade, né, a gente tem um caso, por exemplo, que é de por que existe esse acervo da polícia política, a gente tem o caso do fotógrafo, que era o fotógrafo do Partido Comunista, que era o Rui Santos, né, ele era fotógrafo, depois foi cineasta, numa batida da polícia na sede do partido, eles recolheram um acervo todo dele, que depois saiu do país, enfim, não levou nada e não tem nenhum arquivo. Então, é graças também, né, a esse arquivo da polícia que a gente tem um arquivo fotográfico dele. Então, tem essas questões que eu acho, assim, para mim, sob o ponto de vista da documentação dos arquivos, eles têm essa função de registrar, enfim, ações políticas que aconteceram num determinado momento e, assim, tem que ser vistos, né, sem julgamento de valor, enfim, sem, né, porque eu me preocupo também com essa questão do apagamento. Então, enfim, a cada momento, qual será, né, a história possível, a história politicamente correta, enfim, a história, porque, assim, o racismo faz parte da nossa história. Então, assim, essa coisa de, enfim, ah, eu acho complicado, porque tem que estar, enfim, tem que estar escrito em isso, isso tem que ser denunciado. então, para mim, a questão das estátuas, enfim, etc e tal, eu acho que o papel do historiador é justamente de, enfim, né, de usar esses monumentos, essas estátuas, para marcar, porque eu falo, olha, como é que o povo, né, como é que era, como se é, né, assim, então, assim, isso é uma coisa minha, porque eu vejo sobre a perspectiva dos arquivos, né, e considerando até mesmo, até o próprio trabalho do palco, assim, aqui no Brasil, essa discurso é curiosa, às vezes, porque as pessoas passam por monumentos, por praças, não sabem quem é a figura, não sabem quem, quem está ali, então, assim, né, que simbolo, né, que simbolo, qual simbólico também disso, né, construção, né, do imaginário, da ideologia, no Brasil, mas aí são, são pitacos meus, enfim, eu não me sinto, como é que se diz, né, com segurança para opinar sobre isso, porque eu não quero também. É, mas é até interessante, né, porque eu acho que agora, justamente, estão chamando a atenção das estátuas, e as pessoas agora vão olhar, vão andar na rua e vão, é, que estátuo é essa? Vamos ver, vamos ver, que estátuo é essa? Vamos ver se ela merece ou não estar aí. Isso, é. Vamos começar a julgar. A gente tem mais uma perguntinha aqui, que é mais uma, eu acho que é mais um desabafo, a Ana está dizendo assim, acho interessante também, além dos arquivos, é observar que, além da acessibilidade, a falta de acesso ao trabalho para o historiador, da valorização e ocupação, em acessos como trabalhar na área, museus, centros culturais, tantos estudantes e poucos estão na área. É muito complicado, aí fica tipo, eu sou estudante de história, serei historiadora, mas no Brasil, não temos nenhuma expectativa de trabalhar na área. E sim, e se eu consigo espaço em outro lugar, diferente é do que me formei. Eu, 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 antes de passar a palavra para você, eu acho bem interessante essa questão, né, e, o presidente, que está em exercício, ele queria acabar com a, ele queria votar, vetar, né, aí, teve uma movimentação para valorizar, essa, a profissionalização do historiador, que é uma discussão antiga, Tereza, bem antiga, né, que a Ampú encampou, mas que, grosso modo, né, ela, quer dizer, não sei se, no Brasil, a profissão historiadora, ela é uma, quase que uma peça decorativa, não é verdade? Eu acho que, assim, a gente acaba atuando em diferentes instâncias, né, no arquivo, na biblioteca, no museu, todos esses espaços, eles são espaços em que o historiador pode atuar, eu não sei se os concursos para o Ibram, ou os concursos ligados ao Arquivo Nacional, ou se eles fazem algum tipo de reserva para a formação em arquivo. acho que a história desses editais e concursos não fazem, né, mas eu não sei se, ao mesmo tempo, é interessante porque é justamente a ampliação da formação do profissional de história, né, tanto o professor como aquele que faz só bacharelado, coisa que eu acho até mais difícil hoje em dia, né, você ter uma pessoa que só passa bacharelado em história, né, porque a prática docente ela é também fundamental para a atividade do historiador, a formação mais completa, por exemplo, é habilitando você a trabalhar com imagem, com cinema, e com uma série de outros tipos de base documental, é amplia também a sua inserção profissional, eu não quero, quer dizer, eu sou uma pessoa otimista por natureza, e apesar de estar vivendo esse horizonte muito difícil de vida, eu sou uma entusiasta da formação em história, sobretudo, se lembra, a gente viu vários profissionais que estão conversando com a gente e que atuam, né, em diferentes espaços, então eu acho importante a gente observar que essa profissionalização do historiador, ela atua muito mais para o reconhecimento político de que existe uma história profissional e de que essa história profissional, ela produz um discurso de competência, né, não sei, eu queria passar a bola para você, para você refletir um pouco sobre essa dimensão, sobretudo você, que é historiadora, que se formou em história e que está atuando numa instituição de arquivo. É Ana Maria? Ana Maria? Ana Maria. Então, eu entendo, enfim, a sua, né, estamos todos em crise, não é só você, enfim, né, é um momento um pouco desanimador para a área de humanas em geral, enfim, né, para os historiadores, etc, assim, mas assim, eu já não sou mais tão otimista quanto a Ana, mas assim, eu acho que, enfim, há sempre caminhos, né, na minha época, enfim, vamos supor, né, lá na década de 80, também não tinha um mercado amplo, não, enfim, não tinha um mercado amplo, trahistoriador, então, a gente tinha aquela idealização, ou você vai ser professor, geralmente professor da rede pública, ou então você vai ser pesquisador, mas pesquisador, enfim, aí você tinha algumas, né, inscrições que tinham esse perfil pesquisador, o próprio Cepedoc, a Fundação Casa de Rui Barbosa, Enfim, mas eram situações pequenas, não tinha, enfim, né, e, assim, caminhos, enfim, né, que você vai buscando, vai trilhando, oportunidades que surgem também no momento certo, né, eu falei coisa do estágio, enfim, mas na minha época tinha muito menos estágio do que tem hoje, né, bolsas, a possibilidade das bolsas, das universidades, enfim, tinha muito pouca coisa, né, enfim, então, acabou que alguns caminhos me foram levando, tomara que eu não, inicialmente, a priori, eu não pensei em trabalhar, eu fui descobrindo aos poucos, e que de uma certa forma, me apaixonei, enfim, resolvi investir nisso, né, tive esse período aí, já mais recente, que eu fiquei com professora emissante na UED, mas, assim, a minha linha de trabalho fundamentalmente é essa, foi a que eu escolhi, foi a que eu investi, não sei se foi a melhor, mas, enfim, é o que eu me identifico, é o que eu gosto de desejar, na minha idade, é o que eu sei fazer, né, então, assim, existe, com relação aos concursos, né, enfim, nessas instituições de memória, existe uma restrição maior agora, por quê? Os cursos de arquivologia cresceram, tem programas de pós-graduação, e tem uma demanda aí, né, de reserva, enfim, de mercado, né, que durante um bom tempo acabou acontecendo, enfim, concursos para instituições de arquivo, não poderiam ter, enfim, em determinadas vagas, perfil de historiador, enfim, de cientista, mas, assim, né, isso ainda existe um pouco, existe até porque a históriação, a profissão de arquivista é regulamentada, enfim, né, eles usam isso, enfim, assim como o bibliotecário, é, mas, assim, sempre vai ter espaço, e é fundamental nessas instituições, tanto o arquivo, quanto o museu, quanto a biblioteca, né, a presença dos historiadores sempre vai ser, enfim, fundamental, porque tem esse lado da história, né, que, enfim, por mais que a pessoa seja especializada em, né, aí estou falando mais principalmente para esse lado, para esse trabalho, com documentação histórica, né, não estou falando com a documentação, gestão de documentos, que tem um perfil bem mais voltado, né, para a área de arquivologia, mas que você também tem historiadores trabalhando, inclusive as pessoas que fundaram essa área foram pessoas olhadas da história, da arquivologia, ela da URSS, o professor José Maria Jardim, enfim, a Maria Odila, enfim, a própria Ana Maria Camargo, que é uma referência para a gente, tanto na história, quanto na arqueologia, a, né, a formação dela é historiadora, né, então, assim, os historiadores sempre serão necessários nesses espaços, né, eu acho que talvez nem tanto disputando vagas com arquivistas, mas eles são necessários, então, eu acho que tem perspectiva, assim, a questão da regulamentação, eu acho importante, porque é isso, você valoriza um tipo de profissional, enfim, que muitas vezes a gente vê por aí pessoas que, né, que se intitulam historiador, enfim, que não tem a formação, porque é importante a formação teórica, metodológica, enfim, né, da área, né, e isso, enfim, só quem é historiador, né, até mesmo para levar para dentro das instruções de memória, tem, né, mas existe também, hoje em dia, muito essa coisa, né, enfim, é porque essa luta já é tão antiga, né, porque hoje em dia você tem muita coisa da complementariedade, da transdisciplinaridade entre as áreas, enfim, que é uma característica da nossa sociedade atual, né, então, assim, às vezes você pode também, como historiador, atuar numa outra área que não seja necessariamente, que para mim era isso, meus pais ainda falavam, vai ser professora, vai não sei o que, vai ganhar pouco, vai, então, assim, não tinha muito, é, também perspectiva, mas a gente vai criando, enfim, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, eu acho que, né, essa coisa ruim toda que está acontecendo com a gente, em algum momento vai passar, as coisas vão ter que melhorar, a gente vai resistir, a gente vai sobreviver, enfim, os historiadores vão conseguindo, é, encontrar, marcar seu espaço, seu lugar, sendo, enfim, onde for, né, a gente, o historiador é necessário na nossa sociedade, é fundamental, então, é, a gente tem que, não pode desistir, tem que resistir, às vezes o simples fato de você continuar o seu curso, enfim, né, é o que a gente passou por crise também, aí uma coisa lá do arquivo, em função da crise, até econômica, no Estado, a gente, bom, manter a chuva aberta, aí a gente esperar passar que uma hora as coisas melhoram, uma hora as coisas, né, surgem outras oportunidades, enfim, então, tem que resistir, gente, ainda mais nesses tempos de hoje, o historiador tem que resistir, enfim, é um estímulo para você não desistir, buscar, enfim, né, os seus nichos, o que que te interessa, buscar também essa possibilidade de contato com outras áreas, enfim, que abrem essas possibilidades, às vezes, até, como a Ana sugeriu, a gente é parte toda de produção, né, visual, de produção com filmes, com fotografias, enfim, então, a gente tem trabalhos legais nessa área, então, eu acho que o historiador de hoje, a partir até da reformulação dos currículos, dos cursos, tem essa gama também, de possibilidades de interagir com outras áreas do conhecimento, enfim, mas aí só a Ana fala melhor do que eu. Vamos lá, o que que a Ana tá falando? Ana, quer abrir o seu microfone? Abre o microfone, fala um pouquinho. Pode abrir aí o microfone, fala um pouquinho. Quer não? Ela tá falando aqui, acho interessante, não, ela falou aqui no final. Não podemos desistir, a história resiste, ampliar o campo da história é muito importante, me formei como guia de turismo e complementa muito a área de historiador. Obrigada, não quero falar que tenho vergonha, deixa você bobo, garoto. Tudo bem, não tem problema, eu acho que é fundamental essa relação, buscar aprofundar, e é interessante, sair do, observar que o turismo, ele, 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 quer dizer, incentivou a trabalhar com história, é muito bom isso, eu acho que você não precisa ficar, ficar desanimada não, que a história vai resistir mesmo. Tanto resiste, porque sem a gente, não, 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 não tem como se falar e se confrontar, né, esse passado que estão querendo apagar, né, então a gente não vai deixar eles apagarem o passado, e o passado vai ficar cada vez mais confrontando esse presente e a gente resistindo a esse apagamento. Tereza, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, foi uma ótima conversa, gostei a beça, achei, assim, super esclarecedor, eu só que, eu só não, eu anotei uma coisa aqui, é que, de repente, você podia fechar falando disso, que é a questão da memória mundo, o que que é memória mundo? Memória do mundo? É, memória do mundo, é. O memória do mundo é um programa da Unesco, né, que, enfim, tinham editais anuais, era construído uma comissão, enfim, né, para, assim como a gente tem, por exemplo, o reconhecimento, né, de cidades, enfim, que são patrimônio cultural da humanidade, é você ter isso também para o universo dos arquivos, então, anualmente, você tem, não teve, ano passado não teve, na verdade, é uma, você faz uma edital, uma chamada pública, as instituições detentoras de acervos se candidatam, e a comissão vai eleger, enfim, um número X de acervos para serem nominados com a memória do mundo, quer dizer, que são considerados acervos, patrimônio, são patrimônio documental da humanidade, né, e nesse sentido devem ser valorizados, os arquivos e o Estado têm obrigação de garantir a sua preservação, e isso dá também uma certa chancela, isso não tem nada de recurso, enfim, ninguém ganha nada com isso, é uma chancela que se ganha, mas que favorece, por exemplo, quando você quer pedir apoio a uma agência de fomento, para um tratamento, para digitalização, para preservação de um acervo, você fala que esse acervo, né, dá essa característica de que é um acervo que está, como se fosse tombado, está nominado, enfim, tem um reconhecimento, né, de uma instituição, né, de uma entidade importante, que é o mesmo, de que aquele acervo é um acervo, que é considerado patrimônio documental universal, né, e existe aí no caso o material das polícias políticas, né, praticamente todos os arquivos públicos, ela é, enfim, né, nominada, ou do arquivo nacional também, e às vezes você tem, enfim, outros acervos de instituições ligadas, enfim, sei lá, o Itamaraty, um acervo específico, você tem, às vezes, o CPDOC tem algum arquivo ligado também, que recebeu, mas eu não me lembro qual é, o arquivo da cidade tem, que são coleções que se configuram como, né, enfim, elementos chaves para a compreensão de um determinado período da história, enfim, ou de produção, às vezes, de um personagem, você pode ter um acervo de um escritor, enfim, né, é um pouco isso. Isso, geralmente, no Brasil é organizado pelo Arquivo Nacional, enfim, mas ano passado ele acabou, enfim, não sei exatamente por que razões não acontecendo, mas, em geral, são edições anuais, Ah, interessante, muito bom isso. Obrigada mais uma vez, eu quero te agradecer, foi muito bom te rever, vamos ver se a gente pode acabar esse isolamento social, a gente consegue, mas, pelo visto, só quando tiver vacina. Pois é, nossa, nossa. Nem falo, mas, olha, muito obrigada, foi ótimo, eu quero agradecer muito, quero agradecer a todos vocês também, que participaram hoje com a gente, e deixar registrado que hoje é nosso último encontro, eu vou mandar uma mensagem para vocês, a respeito justamente do desdobramento, desses quatro encontros que a gente teve, né, da possibilidade de vocês terem certificado, de atividades acadêmicas, por ter frequentado o curso, eu vou atuar numa disciplina, que é a disciplina de história visual, nesse período emergencial que criaram, nesse semestre emergencial para os formandos, e entro em contato com vocês, para saber se vocês estiverem interessados, em participarem como ouvinte, né, eu acho que só pode se inscrever quem é formando, mas como ouvinte, também funcionando como atividade complementar, a gente vai conversando pelo e-mail, tá? Tereza, super obrigada. Obrigada. De nada, gente, eu, enfim, quero agradecer a Ana pela oportunidade, agradecer a vocês pela paciência, que eu já estou falando aqui há quase mais duas horas, pedir desculpas se eu não respondi a alguma coisa, enfim, me coloco à disposição, enfim, a Ana pode compartilhar meu e-mail com vocês, caso alguém tenha alguma pergunta específica, alguma dúvida, enfim, eu estou, enfim, à disposição de vocês, eu gosto de falar sobre isso, enfim, acho que se estiver um pouquinho, a amostra do que é um historiador trabalhando num arquivo, não só como pesquisa, e, enfim, estou à disposição, quando vocês puderem ir no arquivo também, a gente recebe vocês, a gente gosta muito de receber as pessoas. Então, é isso, gente, boa noite, obrigada, Ana, beijo, saudade. Obrigada, Tereza, beijo, saudade muita. Tchau. 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 Tchau.